Opa! Finalmente atualizei o meu Space Engineering, tá com o tal dos flares. Tá bonita a coisa. E acho que um dos primeiros, ou talvez o primeiro episódio com o nascer do sol. Tá bonito, né? Bom, vamos lá então. Hoje eu vou começar a configurar esse Talets Inventory Manager aqui. Primeiro, vou colocar aqui pra gente ver o que a gente tem de ORI, de INGOT e de componentes. Opa! Dá pra ver lá, dá. Depois eu vou configurar só uma, um Assembler e uma refinaria, só pra mostrar aqui como é que é. Aí eu vou sair, vou parar o vídeo, vou configurar todo o resto pra não ficar cansativo. E aí a gente volta pra ver eles funcionando. Então vamos começar pelos LCDs. Então a gente já deixei mais ou menos preparado aqui pra ser mais rápido, então o ORI aqui, ó. Então vou colocar aqui, deixar em letra maiúscula pra ficar mais bonito. Mas ele mesmo, opa! Ele mesmo muda depois. LCD. ORI. Então, tinha clicado aqui, né meu? Tim. E aí? Não era com letra maiúscula. Tá difícil. Agora vai. Etting, Inven, e aí se eu não me engano é isso aqui. Vamos ver se aparece alguma coisa lá. Não vai aparecer? Sei lá por que, aqui eu errei. Mas vamos continuar nos outros aqui que daqui a pouco vai dar certo. Ah, sim, né? É, só falta eu configurar o Tim no Programable Block. Então eu vou terminar de fazer isso aqui. Aí depois a gente vai lá configurar ele. Tim alto não, né? Tim Inve. O Tim alto, ele é pra Assembler e Refinaria. Depois a gente vai ver ele funcionando. Vamos colocar esse aqui. E o último Tim Component. Tá bom. Comecei pela cabeça, em vez de começar pelos pés. Agora vamos retornar aqui. Vamos usar esse aqui, né? Então, eu já mostrei isso aqui várias vezes. Eu vou só fazer rapidinho aqui, então. Bronze, Browse. Tim, Ok. Check. Remember and Exit. Ele já tá na última versão. Opa, vamos colocar o nome dele aqui. Ele vai ser do Tim. Pra não se perder. E agora vamos lá pro Timer Block. Vamos colocar também ele aqui como Tim. E agora vamos pro Setup. Ó, não. Vamos fazer uma coisa antes aqui. Que é puxar pra um segundo. Setup. Vamos achar onde é que estão os Programmable Blocks aqui do Tim. Então, nós vamos colocar ele como RunWithDefaultArgument. E também esse daqui, nós vamos colocar ele como Start. O Timer. Aí. E agora vamos dar um Start nele aqui. Ficou amarelinho. E lá já tem o que a gente tinha feito antes, ó. Já tinha deixado com uma corzinha diferente também. Que eu vou mudar um pouquinho o tamanho das letras. É isso aí. Por que que não tem nada, né? Porque tá tudo parado. Aliás, tudo... Não tem nenhum ingote. Não tem nada lá. Tá tudo lá naquela... Basezinha de início lá. Depois eu vou trazer pra cá. Então, vou fazer uma coisa aqui. Cadê? Ctrl... LCD. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Esse de Ori. Vou dar uma puxada aqui no tamanho pra ver o que ele faz. Mesmo que eu bote 6, ó. Ele se arranja. 1.1. Vamos botar 1.1 pra dar espaço pra aquelas barrinhas. Que é bom de ver. Aí tá bom. Agora vamos pro ingote. Vou botar 1.1 também. Acho que já fica bom. Tá legal. Será que dá mais? Pra quanto que ele puxa? Puxa pra 1.3. Vou botar 1.2. Então, acho que vai ficar legal. Isso aqui ele tá com bug. É do jogo. Eu não sei por que. Ele não aparece muito bem lá. Dá uma diminuída. Aí, ó. Acendeu agora. Vamos puxar pra 1.1 mesmo. E fica legal. Tá. E aí, vamos pro componentes. Componentes precisa ser um pouquinho melhor. Ah, acho que esse aqui é o melhor dele mesmo. Se eu botar mais, ele vai voltar pra 0.76. Ó, voltou pra 0.76. Bom, o que que eu vou fazer mais aqui agora? Eu vou pegar todos aqueles módulos. Deixa eu ver se só tem módulo aqui. Yeld, Speed. O que que é esse Yeld? Sério que eu não conheço aqui? Vamos ver show no Rude. Vamos ver o que é isso aqui. Yeld. Ah, novidade aqui no meio do jogo. Tá ali. Não. Deveria tá aparecendo. Que estranho. Não tem nada. Vai ficar lá quieto, então. Depois eu vou dar uma pesquisada pra descobrir o que que é isso aí. Uma outra forma de eu descobrir o que que é esse Yeld. Speed. É deixar só eles ligados. E ver se é algum daqueles lá. Se eles ficarem verdinhos lá. É porque são eles mesmo. Então a gente vai... Opa. É, vamos desligar. Vamos tentar achar o que que é isso. Vai, filho. Aí. Aqui tá tudo desligado. Ó. Aqui. Que estranho. Mas é a mesma coisa que os outros. Não sei porque que eles vieram com nomes diferentes. Alguma coisa que eu fiz. Speed. Speed. É, eles mudaram o nome, parece. Deve ter sido dessa atualização, então. Ó. Mesma coisa. Tá bom. Então tá descoberto. Vamos perder muito tempo com isso aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos ligar todos eles. Tudo ligado. E a gente vai fazer eles sumirem daqui. Pronto. Não vão mais aparecer. Eu quero fazer o seguinte também. Refinarias. Vamos deixar elas desligadas. E as assemblers. Também. Depois nós vamos ligar todas ao mesmo tempo pra ver elas funcionando. Nossa. Bom, vamos configurar já uma assembler aqui. Só uma pra gente ver como é que fica. Com o team. Team aí sim é alto. O que que eu vou botar na primeira aqui? Vamos colocar construction components. Deixa eu só fazer uma coisa e botar isso aqui. Aí ele já puxa sozinho. Se eu coloco a última chave ali, o colchete, sei lá o que que é isso aqui. Colchete, né? Aí ele já pega sozinho. Esse aqui é o construction components. Aqui também eu quero colocar aquele girder. Que é aquelas colunas ou... São tipo umas cantoneiras que vão nos vidros. E eu quero colocar também supercondutor nesse aqui. Aí, superconductor. Ele já coloca sozinho aqui em cima. Então essa é a forma que eu configuro uma assembler. Como é que eu vou configurar agora a refinaria? Essa primeira aqui. Então também. Team. Alto. Vou colocar o colchetes. Será que é isso? E aí eu quero colocar nessa primeira aqui só urânio. Então... Alto urânio. Já colocou urânio. Bom, só para dar um outro exemplo. Como eu coloco duas coisas aqui. Dois hores. Então eu ponho Team. Alto. Aí eu vou colocar... Dois pontos. Magnésium. Ah, tem que fechar aqui para ele reconhecer. Magnésium. Aí eu quero que ele seja... Ele tenha prioridade. Então eu vou botar P1. E vou colocar também aqui Stone. Reconhece, filho? Não reconheceu? Por quê? Então nós colocamos Stone. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Acho que é isso mesmo. Bom. Depois a gente vai testar. Então é isso. Agora eu vou parar o vídeo aqui. Vou configurar todas as refinarias e todas as assemblers. E aí depois a gente volta para ver elas funcionando. Ah, eu vou passar também todo o material lá daquela basezinha de início para cá. Falou. Voltando um pouco, então. Eu já fiz a configuração lá que eu tinha que fazer. Agora eu só... Eu fiz uma carga também. Está bonito a imagem, né? Ai, ai, ai. Não vou bater, né? Está bonita a imagem depois desse upgrade. Devia ter feito antes. Update. Então, só para mostrar porque eu fiz também a configuração daqueles containers ali. Só para ver como eles estão entrando certo, né? Então eu também fiz esse pistão aqui. Para ele se deslocar quando ele ver uma small chip ou uma large chip. Está bem fora. É... Ajuda um pouquinho só, mas não muito. Aí parou. Então deixa eu me organizar aqui. Ah, o pistão está voltando porque como eu conectei a nave na estação, ele não entende mais como uma small chip. Então ele volta. É bem legal até. Bom, então eu botei team components. Então tudo que eu trago para cá de componentes, ele vai para esse large cargo container components. Mesma coisa. Ingot eu não tenho nada nessa base ainda. Mas a mesma coisa para os Ores. Então eu vou continuar fazendo isso aqui. E aí quando terminar eu volto para a gente ver essas coisas todas funcionando. Então só... Um grande problema desse pistão é que quando tu tira, olha, dá unlock, ele começa a te empurrar. Mas tudo bem. Está tudo certo. Beleza, já voltamos. Então, está quase tudo aqui. Tem algumas coisas lá na outra estação. Mas só para mostrar para vocês mais ou menos como é que acontece depois que tu tem configurado o taledence. Vamos ver. Então se eu colocar, por exemplo, aqui, olha, esse... Vou fazer assim. Se eu colocar ingot nesse que é de components, ele não fica aqui. Ele vai automaticamente lá para baixo. Então, por exemplo, aqui, olha. Olha, ele já passa lá para baixo. Então é bem interessante. Para se organizar, pelo menos. Bom, antes de eu continuar, mostrar como é que vai funcionar, tem algumas coisas que eu mudei. Bem poucas. Por exemplo, aqui eu mudei a cor. Mas continua lá o que a gente tem de informação. Essa bateria que está aparecendo, provavelmente é a bateria lá da nossa nave. Porque eu não tenho bateria na estação aqui. É a bateria... Depois eu vou ver. Agora que eu vi. Mas provavelmente seja a bateria aqui. Dessa nossa navezinha aqui. Vamos ver. Eu só coloquei uma cor diferente. Eu preciso mudar aqui. Eu preciso colocar um gerador de hidrogênio aqui. E tirar ele da base. Porque senão, sempre que eu venho aqui, ligo e desligo todos os geradores de oxigênio. E todos os containers de oxigênio. Os tanques. Eu só quero para quando eu vier aqui e apertar. Que esse sensor trabalhe. Eu até deixei ele desligado para não acontecer isso. Senão, o que acontece? Eu não vou ter hidrogênio depois. Só vou ter oxigênio. Bom, vamos ver aqui então. Vamos começar pelas... Pelas arcs forneis. Então, eu peguei e fiz alguns grupos. Então, para ligar e desligar. Então, vamos ligar todas elas. Para ver se elas estão realmente puxando. O que elas têm que puxar lá. Ó, cobalto. Só está puxando cobalto. Que maravilha. Por que ela não puxa? Será? Será que eu não tenho? Deixa eu ver. Níquel e... E ferro aqui. Ferro eu tenho. Ela deveria estar puxando. E níquel também. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos desligar. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o melhor. Tirar esse arc daqui. Vamos pegar um pouco de ferro. para ver se não precisa só colocar e depois ela puxa por ela mesmo. Então, uma arc. Ah, sim, né? Por aqui eu não consigo. Por aqui fica difícil. Aqui não tem acesso. Vamos ver. Ferro lá para a arc. Aqui tem uma. Por que isso? Sim, filho. Eu estou puxando o ingote, né? Não pode. É hora. Nossa. Que viajado. Então, vamos lá. Ferro está aqui. Por que ele some? Sério, é a primeira vez que eu trabalho com isso aqui. Então, eu não sei por que ele some. Será que é só quando está ligado? Então, vamos ligar. Vamos ver. Aprendendo. Jogando e aprendendo. Agora ele está puxando o níquel. É muito estranho isso. Por que está puxando os três níquel? Cadê o cobalt agora? Todas têm ferro e níquel. Bem estranho. Enfim. Está aí os três. Esse é o D-. Eu quero ver funcionar as assemblers e as refinarias. Então, vamos para as refinarias. Tinha certeza que eu tinha feito um grupo com elas. Então, ref. Eu já arrumei todas elas. Magnésio, platínio, urânio. Aí. Pronto. Rapidinho. Por que eu estou errando? Por que eu não tenho... Aqui. Estava lá em cima. Tá. Então, eu vou colocar on. E vamos ver. Então, a de urânio está puxando urânio. E magnésio está puxando magnésio. Se eu pedir para CP1. Então, não vai puxar stone por enquanto. Platino. Está puxando platino. Daqui a pouco puxa o silicon. Isso é em função daqui. Do que eu preciso mais. Já puxou platino. Ah não. Já estava com platino. Aqui gold, silver. E aqui as arc-flourneis. E é isso. Agora vamos ligar as assemblers. Vamos lá na production. Ah, o bom que eu poderia fazer é o seguinte. Vamos parar elas. Vamos fazer o seguinte. É, o problema é que ele vai ter que ficar puxando lá das refinarias ou do container de ingot. Vai ficar puxando. Vai ficar esse barulho. De qualquer forma, vai estar funcionando. Por que ele não pode fazer? Porque ele não tem ingot ainda. Então daqui a pouco vai ter ingot, eu acredito. Vamos ver se alguma está fazendo uma coisa aqui. Ah, interior plate está fazendo já. Tá legal. Está faltando iron ingot. Agora eu queria saber... Ah, é porque é muita coisa para fazer, né? Então, tudo bem. Computador. Motor. Steel plate está fazendo. Eu sei por que. Está vendo? Tem um monte de... É muita coisa. Então, ele vai primeiro fazer tudo o que precisa. Tudo aqui o que ele está falando que precisa para fazer de... Steel plate. E depois vai fazer as outras coisas. Que precisa de ferro. É isso aí. Ah, claro. Olha aqui. Por que ele não está fazendo? Porque eu já tenho... Legal. Legal. Vamos dar uma olhada ali como é que está. Então, eu tenho... Um trabalhando em gerador de gravidade. Um trabalhando em display. Que é, no caso aqui, é uma assembler. E uma em computadora. Esse é a referência. Que ruim isso, né? Isso que some a cor. Tem mais uma trabalhando em power cell. E uma trabalhando em... E uma trabalhando em... Steel plate. Aqui, ó. Esse é a referência de qual que são os blocos. No caso, a assembler que estão trabalhando nesses componentes. Mesma coisa aqui. Uma está trabalhando em iron. Outra em magnésio. Duas em níquel. Ou duas... Ah, porque são duas arc. E por aí vai. Nenhuma em cobalt. Por quê? Porque eu preciso de... Nenhuma em cobalt. Deveria estar trabalhando em cobalt. Uma das arcs lá. Beleza. É isso aí. Legal. Pra encerrar esse vídeo. Deixa eles trabalhando. Eu vou... Trabalhando. Eu vou começar... A fazer o meu airtight aqui. E vou começar pelas portas. Então... Eu fiquei preso. Eu tô bugado. É sério? Ah... Claro. Pronto. E eu vou começar... Vou começar por aqui, né? Então... Vamos começar botando o... Escrevendo o nome aqui. Que esse aqui é do airtight. Esse aqui eu tenho um... Tutorial lá. Quem quiser ver com calma. Como é que faz. E aqui eu vou fazer rapidinho. Check code. Remember and exit. Tá. E aí eu vou procurar... Agora aqui... O timer. Também vai ser do airtight. Vou puxar ele pra um segundo aqui. E vamos colocar... As atividades dele. Esse. Então ele vai só como run. Confirma. E agora... E agora o timer. Timer, timer, timer. Aqui. E esse timer ele vai como trigger now. Ok. Vamos dar um start. E aqui... Por que que ele não achou ninguém? Será que eu errei alguma coisa lá? Vamos dar uma olhadinha de novo. Tá. Tá como um segundo. Tá. Tá run. E tá trigger now. Maravilha. Engraçado que ele deveria estar olhando aqui. Mas enfim. Com esses updates todos. Não sei nem se isso aqui tá funcionando. Eu vou trocar o nome das portas. Vamos colocar aqui. Airlock. Vamos colocar o 01A. Se não der certo isso aqui... Bom, aí eu vou ter que ver se há algum problema de... Talvez desses updates que eu dei aqui. Sei lá. Sai um pouquinho aqui. Um B. E animais lá. Vamos colocar esse aqui como 2A. E esse aqui como 2B. Bom, agora é a hora da verdade. Se deu certo isso aqui... Eu vou conseguir ver elas aqui. É, eu deveria estar vendo. Recompile. Bom, deu algum problema mesmo. Será que eu tô com isso aqui desligado? Talvez o timer block. Não, o timer block tá verde. Engraçado é que ele não tá dando trigger. Então vamos tirar. Vamos parar. Com tudo isso. Tentar mais uma vez. Se não eu vou ter que... Dar uma estudada. Ah, ele não pegou. Acho que eu esqueci alguma coisa aqui. Esse. Ok. Check code. Tá. Ah, agora acho que vai. Tá, ele tem um monte de artite. Beleza. Ok. Então já tá funcionando. Foi rateada mesmo. Então, set actions. Run. Ok. E trigger now. Vou dar um start. Ah, já tem duas que ele já tá monitorando. Maravilha. Então, deve ter até... Isso, fechou elas. Legal. Esse aqui, por que ele não fechou? Eu tinha que ter fechado. Muito estranho. Eu devo ter errado alguma coisa aqui. Talvez um nome. Talvez um nome. É. Eu errei o nome aqui. É. Esse é o tipo de coisa, né? Fazer correndo. Aqui é dois. E é bom pra gente ver também que o negócio, pelo jeito, funciona, né? Então, eu vou dar um recompile aqui. É. Tem mais uma lá que eu esqueci. Mas eu vou fazer depois... Aí, ó. Fechou. Maravilha. Fazer um testezinho aqui. Tá. Tá fechada a outra. Ah, legal. Então, tá, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu nem sei mais quanto tempo que tá esse vídeo. Fiz um monte de coisa. Estão funcionando os nossos... Escripps aqui. Eu fiz também. Eu tô... Como mudou bastante, como eu falei lá em alguns vídeos atrás, eu tô reaprendendo ele. Se for interessante, a gente tiver bastante like, aí a gente pode fazer um tutorial só sobre ele. E aqui... E aqui... Falta só... É, falta pouca coisa. Steel Plate alguma coisa. Legal. Então, tá. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Falou. De novo. Vamos ficando por aqui. Falou.